Olá, bom dia! Começa agora o Bom Dia Assembleia dessa quarta-feira, 30 de maio de 2018. Confira agora os destaques dessa edição. Governador se reúne com o Comando de Gerenciamento de Crise para discutir sobre o desabastecimento no Estado. O Letim da CESAP registra a diminuição dos casos de dengue e chikungunya no Piauí. Balé da Cidade comemora 25 anos com programação especial para os terezinenses. Comissão de Constituição e Justiça aprova a abertura de crédito adicional de 34 milhões de reais. E você vai ver ainda nesta edição, deputados solicitam redução de ICMS dos combustíveis. Vamos às notícias do Parlamento Estadual com Eliezer Rodrigues, que está na Assembleia Legislativa. Eliezer, ontem teve reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Quais projetos foram aprovados? Bom dia para você! Bom dia, Nájila Fernandes. Bom dia para todos os que nos assistem. Ontem, na reunião da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada a mensagem do governo que permite abertura de crédito especial para investimentos na educação e recursos hídricos. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira, o deputado estadual Evaldo Gomes, do PTC, foi o relator da mensagem do governo do Estado que pede autorização ao Poder Legislativo para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 34.850.300 no orçamento geral do Estado. Desses R$ 34 milhões que vêm do fundo, do Fundeb, do MEC, primeiro que se diz que o governo tenta redistribuir esse recurso para duas instituições. Primeiro, para a Secretaria de Educação e, segundo, para a Coordenadoria de Recursos Hídricos. 14 milhões de recursos hídricos. É importante que se diga que há uma carência muito grande no Estado do Piauí da falta de água. Ou seja, a população, especialmente do sul do Estado, carece muito de postos tubulares para suprir a necessidade da falta de água. Então, o governo, pensando nessa dificuldade que passa a população piauiense, colocou, remanejou esse recurso que vem do MEC para a Coordenadoria de Recursos Hídricos e 20 milhões para a Secretaria de Educação para ser investido na educação do Estado do Piauí. O deputado Firmino Paulo, do Progressistas, foi o relator da mensagem do governo do Estado criando o Fundo Estadual de Segurança Pública. Esse fundo irá conseguir recursos para que possamos investir cada vez mais na Secretaria de Segurança Pública e na Secretaria de Justiça. Com esses recursos, nós podemos proporcionar uma melhor segurança para todo o Estado do Piauí. O deputado explica como vai ser o funcionamento e a manutenção do fundo. Esse fundo irá ser arrecadado por mais diversas fontes. Todas essas fontes estão elencadas em todos os incisos. São vários recursos que podem vir, tanto do governo federal como do governo estadual. e esses investimentos irão ocorrer em maquinário para as polícias, equipamentos, viaturas, enfim. Várias matérias que possamos equipar cada vez mais toda a segurança pública do Estado e possamos proporcionar essa melhor segurança pública. Ainda na CCJ, os deputados aprovaram dois vetos do governo do Estado e um projeto de lei do ex-deputado estadual Francis Lopes instituindo a política de prevenção à violência contra os profissionais de educação da rede pública e privada. Na sessão plenária, os parlamentares piauienses repercutiram a inauguração do CAPS de Esperantina e solicitaram a redução do ICMS sobre os combustíveis. Foram aprovados o projeto de lei do Tribunal de Justiça do Estado que amplia o quadro de assessores de magistrado e assistente de segurança e o projeto que modifica as remunerações de servidores efetivos, comissionados e de cargos de confiança do Ministério Público. Dr. Hélio Oliveira, do PR, apresentou voto de pesar pelo falecimento do servidor da Assembleia Legislativa, Davi Feitosa. Rubem Martins, do PSB, também apresentou voto de pesar pela morte do ex-secretário de Agricultura da cidade de Paquetá, Jefferson Borges. O líder do governo, Francisco Lima, do PT, repercutiu a inauguração das novas instalações do Centro de Atenção Psicossocial de Esperantina. O tucano Mar de Menezes destacou a realização de missa em memória às vítimas do rompimento da barragem de Algodões, que completa nove anos. O deputado Gustavo Neiva, do PSB, expressou apoio a grupo de professores da rede pública de ensino que compareceu à sede do Parlamento Estadual para reivindicar reajuste salarial. Dr. Pessoa, do Solidariedade, relatou participação em evento festivo no município de Piracuruca. Robert Rios, do Democratas, requisitou ao Poder Executivo a redução no percentual do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ICMS, que incide sobre os combustíveis. Apresentamos hoje a esta casa um requerimento solicitando ao governador que diminua o ICMS sobre os combustíveis, principalmente a gasolina. O Piauí hoje pratica uma política que tem o ICMS mais caro, mais elevado do Brasil. Nós estamos hoje praticando 29%, e em janeiro já está autorizado 31%. Eu acho que o Piauí pode praticar, com toda certeza, 14% a 15% do ICMS. Isso vai aliviar muitas pessoas que usam combustível aqui no Piauí. Quem aumenta preço de combustível não é o governo do estado, é o governo federal, através da Petrobras. O que aconteceu nesses últimos dois anos? Uma política desastrosa de aumento de preços da Petrobras. Tanto é verdade que nós tivemos os combustíveis reajustados em dois anos, 229 vezes. Não se pode, nesse momento, jogar a culpa no governo do estado. É, a polêmica dos combustíveis ainda deve repercutir bastante. Aqui no Parlamento Estadual, Nájila Fernandes, volto com você. Ok, Eliezer, muito obrigada. A seguir, governador se reúne com secretários para discutir sobre o desabastecimento aqui no Piauí. Devido à greve dos caminhoneiros, o governador Wellington Dias, gestores de diversos órgãos e o Comando de Gerenciamento de Crise se reuniram no Palácio de Karnak para discutir ações emergenciais para resolver a situação diante dos problemas de desabastecimento. Após horas de negociação entre manifestantes e a polícia, a saída dos caminhões do terminal de petróleo foi liberada. De início, teve uma certa dificuldade porque eles se intitularam povo, mas não tinham uma coesão, uma organização com relação a quem falaria, a quem conversaria com a gente. E com o passar do tempo isso foi se organizando, até que se chegou numa comissão formada por eles, eles mesmo tiveram essa iniciativa, e daí para frente a gente pôde desenvolver essa negociação. Com foco em garantir principalmente o abastecimento de postos para manter serviços essenciais no estado, foi criado o Comando de Gerenciamento de Crise que apresentou ao governador Wellington Dias nesta terça-feira ações e soluções já vistas. Eu venho acompanhando desde o primeiro dia, criamos aqui um grupo de trabalho, e agora qual é a orientação? A orientação é voltar à normalidade, ou seja, já ontem nós tivemos a desobstrução ali do terminal de petróleo, mais de 200 carretas já viajaram para todas as regiões do estado, fazendo a regularização do abastecimento dos postos municípios onde a gente tinha problema, a orientação é centrar naquilo que é essencial à vida, alimentação, saúde, oxigênio, ou seja, tudo aquilo que é necessário ao ser humano. O Piauí é um dos poucos estados onde os serviços nos hospitais foram mantidos. A preocupação é direcionada aos atendimentos de transferências intermunicipais do SAMU. A ausência de combustível em várias cidades não permitiu que o SAMU fizesse transferências intermunicipais em alguns municípios. Mas esse problema tende a ser resolvido, já que ontem, em razão de um acordo com o movimento paredista e com a atuação da Polícia Militar, foi possível fazer a abertura do terminal de petróleo. Isso efetivamente viabilizou que fossem despachados para os vários municípios, para praticamente todos os municípios do litoral e do interior, caminhões, tanques, para que pudesse abastecer novamente os postos de gasolina e, consequentemente, o setor da saúde e o setor dos serviços essenciais. Na reunião do Comando de Gerenciamento de Crise com o governador, o presidente da Assembleia Legislativa, Temístocles Filho, e outros deputados também estiveram presentes. Estamos num processo de normalização de uma situação que foi muito difícil para toda a sociedade. Serviços essenciais estiveram em risco. Então a gente vê com muita alegria o diálogo, a capacidade de convencimento que o governo do Estado, através da Secretaria de Segurança, vem dialogar e mostrar a necessidade desse serviço continuarem à população de todo o Estado do Piauí. A orientação do governador é para que a gente possa, primeiro, proteger a vida, independente de qual que seja. Então, alimentação, medicamentos, produtos de interesse que possam limitar atendimentos médicos, autonológicos, então a gente precisa segurar. Então acho que, mesmo não estando fora de risco, mas há um retorno à normalidade e que, de um modo geral, no Piauí, as coisas talvez estejam bem melhores do que em outros estados, comparando aí com esse movimento nacional. Com o desabastecimento dos combustíveis, alguns comerciantes se aproveitaram da crise para fazer cobranças abusivas. Entre os produtos, o gás de cozinha e o combustível que era possível encontrar nos postos. Mas o Ministério Público está de olho e já deu início a uma fiscalização. O Ministério Público tem atuado, está de prontidão em todos os setores, saúde, consumidor. Nós estamos realmente acompanhando a questão da crise dos combustíveis. Para o governador Wellington Dias, a missão de fazer com que os serviços públicos sejam garantidos vem sendo feita. O governador acredita que, em até 10 dias, a normalidade também seja assegurada. Olha, aí na Nova Seas, alguns permissionários já estão com as bancas fechadas por falta de mercadoria e produtos como repolho e melancia. O trabalho continua na Nova Seasa. Bancas com tomate, cebola, pimentão, batatas estão abertas. Mas é fácil notar espaços vazios. Lonas cobrem outras bancas, o que significa que estão fechadas. As vendas ainda não normalizaram. Nesta terça, chegaram mercadorias. Apenas 15% do que estava previsto. Toda mercadoria vem para esse centro de abastecimento de Teresia, do Piauí, de Maranhão, do Ceará, acaba confluindo aqui, tá certo? Aqui é um termômetro real e diário do que está acontecendo no nosso país. Ainda a gente é privilegiado porque nós estamos trabalhando. A nossa Seasa está aberta. A Nova Seasa está aberta. Nós temos um monte de Seasas grandes também no nosso país, fechadas. A quantidade de produtos ficou menor. A saída e procura por eles aumentaram. É a famosa lei da oferta e da procura. Por conta disso, alguns produtos aumentaram de valor. A cenoura e a beterraba, que custavam R$ 2,79, agora estão saindo a R$ 4,50 o quilo. O aumento da cebola foi de R$ 1. O maracujá de R$ 4,00 o quilo está a R$ 6,00. O tomate foi o que mais aumentou. De R$ 2,50, agora está a R$ 4,00 o quilo. Estou levando, no geral, tomate, cenoura, cebola, fuchu, beterraba. Aqui estamos comprando. Está mais caro, mas não aumentou muito não. Está razoável. O preço está razoável. Para vista das greves e das coisas, aqui está tendo. As mercadorias, basicamente, o que a gente trabalha aqui do Ceará, todas elas estão tendo. Nenhuma está faltando. Agora, as que vêm de mais longe, todas elas estão faltando. O abacate não tem. O repúlio que a gente está puxando de mais longe, não está tendo. Porque são os carros que pegam as BR, né? Aí, as BR, está tendo o bloqueio, não passa. Aqui nesta banca, os compartimentos estão vazios. Fica a esperança do abacate e da laranja chegarem. Nós temos praticamente nada de laranja, pouca banana, está certo? Pouquíssimo, a beterraba, quase nada de cenoura. E a folhagem e legumes, como são produtos que não são estocáveis, a gente tem que renovar diariamente. Então, o que chega, vende. O que chega, vende. A gente tem esses produtos, principalmente folhagem, só que ele chega e sai rapidamente. Olha, o dia 30 de maio de 2018 chegou e hoje é o último dia para quem assiste TV através do sinal analógico fazer a mudança para o sinal digital. Sobre esse assunto, eu converso agora com o operador local da Seja Digital, Narciso Chagas. Bom dia. Bom dia, Nárgela. É um prazer estar aqui. Bom, a gente vem falando aí durante não só esse ano, mas já desde o ano passado, intensificando esse alerta que o 30 de maio de 2018 é realmente o prazo final para que as pessoas possam fazer essa mudança. Hoje, durante o todo dia, quem assiste TV através do sinal analógico vai continuar assistindo ou já não existe mais o sinal? Vai continuar assistindo. O sinal vai ser desligado hoje, às 23 horas e 59 minutos. Então, após vários meses de trabalho, de visita às casas, de conversa com a população, estabelecer parcerias com diversas organizações, prefeituras, nós conseguimos fazer todo um trabalho aqui na região, nos cinco municípios, Teresina, Demeval, Lobão, Lagoa do Piauí, Nazaré, Timon, aqui no estado do Maranhão e chegamos ao resultado. Hoje o sinal analógico vai ser desligado. Espero que você já esteja preparado, porque a partir de amanhã, a partir de hoje de zero hora, você não vai conseguir mais assistir sua TV analógica, mas vai poder desfrutar do que tem de melhor da TV digital, o som, a imagem e qualidade. É possível que ainda tenha alguém que não tenha essa informação e que, digamos, vai passar batido sem ela? Marjela, isso aqui é muito importante. Você que ainda não se preparou, é do brasileiro, né? Muitas vezes deixa para a última hora. Você ainda pode entrar em contato conosco através dos nossos canais de comunicação. Você pode ligar para o telefone 147, se você é de menor renda e participa de algum programa do governo federal, são mais de 20 programas, dentre os quais o mais conhecido é o Bolsa Família, Pronatec, o cartão do idoso intermunicipal. Você ainda tem aí uns dias para você ligar para a Seja Digital. Também pode entrar no nosso site, o sejadigital.com.br e fazer seu agendamento para retirar seu kit conversor digital. Agora, eu ainda chamo a atenção da população que já recebeu seu conversor digital, aproveite todo o dia de hoje para fazer a instalação do seu conversor. Quem tem dificuldade? Nós observamos ao longo desses meses que algumas pessoas tiveram dificuldades de fazer a instalação. Não dificuldade técnica, porque, na verdade, o procedimento é muito simples. Até no momento em que as pessoas recebem seu conversor digital, elas recebem um treinamento. Agora, é importante que se você tem alguma dificuldade, procure alguém que já fez a instalação, o seu vizinho, entre em contato com um especialista, um antenista que possa lhe ajudar. Eu acredito que é muito válido a gente lembrar aqui todo esse trabalho que a Seja Digital tem feito, porque vocês realizaram diversos agendamentos, foram nas casas, andaram ruas, justamente batendo, inclusive, nas portas, tentando auxiliar essas pessoas que tinham dificuldade ou que não tinham a informação de que realmente o dia de hoje era o prazo final. Exatamente. Estou muito feliz e toda a nossa equipe, porque nós chegamos a esse resultado muito positivo, hoje, no desligamento do sinal. Conversamos com tantas pessoas, orientamos, levamos essa informação porta a porta, agradecemos, inclusive, a parceria das TVs locais, das rádios locais, dos meios de comunicação locais, que foram muito importantes, levando essa informação para a população. Mas o importante, nesse momento, é chamar a sua atenção, de você que ainda não está preparado para o sinal digital, se preparar durante todo o dia de hoje, você que vai precisar comprar seu kit de conversor digital. O mercado, os comércios locais estão preparados, estão com kits de conversores digitais disponíveis que valem entre R$ 100 a R$ 150. E você que é de menor renda, ainda tem a oportunidade de ligar para nós, através do R$ 147, ou entrar no site sejadigital.com.br. Agora, é um momento de alegria, de celebrar esse momento, né? Hoje, a partir de meia-noite, o sinal desligado. Som e imagem com muito mais qualidade. Aí, sem dúvida, as pessoas que já estão desfrutando da qualidade do sinal digital, têm nos relatado experiências fantásticas, né? Principalmente aquelas pessoas que têm TV de tubo, aquela TV mais antiga, e que eu descobri ao longo desses meses que essas pessoas têm um vínculo com essa televisão, né? Elas têm um vínculo afetivo, de cuidado, não querem se desfazer dela e nem precisa. Às vezes já vem da mãe, do pai, de parente. Exatamente, até fez um esforço no bolso, né? Teve que apertar de um lugar do outro para comprar sua TV e não precisa se desfazer dela. O que você vai precisar é comprar o kit de conversor digital, caso você não seja beneficiado de nenhum programa do governo federal, e sendo, você ainda pode receber gratuitamente. Basta ligar para o telefone 147, informando o número do NIS ou o número do seu CPF, ou entrando no site sejadigital.com.br. O importante, gente, é, garanta a sua participação agora no sinal digital. Vamos lembrar que, além de Teresina, vem o que? Nazária, que é onde o sinal será desligado hoje. Nazária, Demerval Lobão, Lagoa do Piauí, aqui é a nossa cidade-irmã, Timon, aqui vizinho. Ok. E no restante do estado, já tem uma data certa para que esse sinal também seja desligado? Nós seguimos um cronograma da Anatel, né? Nesse momento, nós estamos desligando em sete cidades, aqui em sete estados, aqui na nossa região. São cinco municípios, na região de Teresina, e, posteriormente, o Piauí, com certeza, terá outras regionais em que serão desligados o sinal analógico. O engraçado, Narciso, é que há uns dois anos atrás, claro que a gente já ouvia falar nessa questão do desligamento do sinal analógico, mas a gente não conseguia imaginar, ah, esse dia realmente vai chegar. Parece que estava tão distante e realmente chegou. É verdade, parece ser algo muito longe, né? Mas é importante relatar aqui que alguns países já fizeram 100% a digitalização, como, por exemplo, os Estados Unidos, a China, o Reino Unido, a meta brasileira é até 2023, ou seja, até lá, todos os municípios brasileiros, todas as residências serão totalmente digitais. E o importante é que na nossa região, a partir de hoje à noite, né, a partir das 21h, 23h59min, portanto, toda a nossa região vai beneficiar, mais de um milhão de pessoas aqui da nossa região, seremos totalmente digitais. E vamos desfrutar do que tem de melhor. A TV é muito importante nas nossas vidas, né? Veja aqui a importância desse jornal, da programação da TV Assembleia, que leva de informação, de cidadania, de entretenimento nas nossas vidas, na vida das pessoas. E quantos estão aqui hoje, né, nesse momento assistindo aqui a programação. Então é importante que você que está nos assistindo, leve essa informação para as outras pessoas. Utilize suas redes sociais, seu WhatsApp, seu Facebook, e leve essa informação para a sua comunidade. Ok, só para encerrar, 147 é o número para qualquer dúvida. 147 ou o site sejadigital.com.br. Ok, Narciso, parabéns mais uma vez pelo trabalho da Seja Digital aqui no Piauí. Vamos torcer para que ninguém aqui no Estado, nesses lugares onde já foi citado que hoje o sinal será desligado, fique sem ver televisão, e claro, através do digital. Exatamente, a nossa missão é não deixar ninguém para trás. Ok, muito obrigada, um ótimo dia. Obrigado e bom dia. A seguir, o boletim da CESAP registra diminuição dos casos de dengue e chikungunya aqui no Piauí. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 do médico, nós temos os socorristas, que são enfermeiros, e a parte de reabilitação através da fisioterapia e outras especialidades. E o atendimento desse paciente precisa ser feito, como eu estava falando, na primeira hora, porque é na primeira hora que o paciente ou ele morre ou ele tem a vida salva, e as sequelas que ele vai levar para o resto da vida. Então eu convido a todos para que façam presente amanhã, a partir das 9 horas, lá no Hotel Arrei, onde vai ser a abertura do evento, a participação de todas as autoridades, desde representantes do Ministério da Saúde, da CESAP, que é um dos nossos apoiadores, da Fundação Municipal de Saúde, através do Dr. Silvio Mendes, que está também nos apoiando nesse congresso, e também da Caixa Econômica Federal. Então convidamos a todos para que façam-se presente e assistam pelas mídias, porque infelizmente não temos mais vaga. As 400 vagas que nós abrimos para o público foram logo fechadas, mostrando que esse é um tema bastante importante. E com certeza precisamos de outros eventos para que a gente possamos melhorar a qualificação do atendimento do paciente politraumatizado. O que caracteriza esse atendimento em rede? O atendimento em rede se faz através de hospitais regionais com um hospital de referência. Por exemplo, nós temos aqui o nosso hospital de referência, o HUT. Então o HUT recebe pacientes que são triados do interior. O que acontece é que, infelizmente, muitos pacientes que chegam no HUT são pacientes que não precisariam estar no HUT. Então o problema não é aumentar o tamanho do HUT, o problema é a gente tentar fazer um atendimento da pequena e média complexidade nos hospitais regionais, por exemplo, Parnaíba, Picos, Floriano. Estruturar esses hospitais para que eles consigam fazer o primeiro atendimento ou mesmo tratar o paciente e só encaminhar para o hospital HUT aqueles casos mais complexos. Então o que precisa realmente de um ultraespecialista que possa resolver o problema. Agora é importante também se falar em prevenção, doutor Edilson. É, prevenção em tudo, principalmente na área de medicina, na área de saúde, é o que realmente resolve o problema. E nós sabemos que o problema do acidente envolve não só o atendimento. Então nós vemos que desde 1995 é obrigatório, por lei, o uso do capacete. Imaginei que hoje muitos motociclistas, infelizmente, ainda não respeitam essa lei. E não é a lei só para o governo, é a lei para a proteção. Nós sabemos que o motociclista, ao ser submetido a um acidente de trânsito, ele tem como foco principal o tórax e a região cefálica, a cabeça, que é a região das mais nobres. Então logo o paciente tem sequelas graves quando não leva ao falecimento. Além disso, nós temos a necessidade da lembrança da utilização do cinto de segurança, que é um item obrigatório para os motoristas de automóveis. Além de que, a utilização de celulares. Nós sabemos que houve um aumento muito grande de trânsito, de acidente de trânsito, por conta da utilização desse tipo de comunicação, que acaba perdendo o foco do motorista em relação ao que acontece na via pública. As maiores vítimas ainda são jovens, em idade reprodutiva, em plena força de trabalho? É excelente pergunta, Eliezer. Infelizmente são. A maioria, principalmente na nossa região, aqui do Piauí, no interior do Piauí, houve um aumento muito grande do número de motos. E as motos normalmente são guiadas por pessoas jovens, às vezes até menores. E que quando são submetidos a traumas, eles quando não falecem, não vão a óbito, eles ficam com sequelas. E essas sequelas levam a um problema social muito grande, que além de ele perder a oportunidade de estar no campo de trabalho, ele sobrecarrega o sistema de previdência social. Então, são pacientes jovens que além de não estarem trabalhando, eles estão sobrecarregando o serviço de previdência através das aposentadorias, que eles por acaso vão ser necessários. Então, muito obrigado, doutor Edilson Carvalho, médico cirurgião, presidente do primeiro Congresso Internacional de Trauma, que acontece a partir de amanhã e vai até sábado aqui no estado do Piauí. Nájila, eu volto com você. Ok, Eliezer, muito obrigada. A seguir, incêndio atinge o hotel Blue Tree Towers, Rio Poti e assusta hóspedes e funcionários. A seguir, incêndio atinge o hotel Blue Tree Towers, Rio Poti e assusta hóspedes e funcionários. Na tarde de ontem, um incêndio de grande proporção atingiu o hotel Blue Tree, Rio Poti e assusta hóspedes e funcionários. O corpo de bombeiros usou quase todo o seu efetivo para controlar o fogo. A causa do incêndio ainda não foi identificada. E um incêndio sem precedentes atingiu um dos mais conhecidos hotéis da capital, o Rio Poti Hotel, obrigando hóspedes a abandonarem rapidamente o local. O cenário de horror fez muita gente em desespero aos primeiros focos de incêndio, pular dos primeiros andares e até mesmo permanecer preso na estrutura do hotel. Moisés Almeida viu de perto o caos e fala desses momentos de desespero. Eu estava no primeiro andar do escritório da UB, que resolveu um problema no escritório para pegar as informações. Quando eu desci e fui logo para o meu carro, eu vi aquela caatinga de fumaça. Quando eu olhei para cima do hotel, já estava se alastrando fogo lá em cima. E o pessoal da recepção estava todo mundo lá dentro, todo mundo tranquilo, não tinha visto. Aí foi na hora que eu corri para a recepção, avisei todo mundo, para todo mundo sair e perguntei se tinha algum cliente nos quartos. Mas eles ficaram tão apavorados que eu não souberam dizer se tinha alguém ou não. Aí foi na hora que eu corri aqui para frente, aí o pessoal, como não tinha saído para lá, porque o fogo já tinha alastrado, aí estava aí o pessoal aí. Provavelmente pode ter havido, em tese, uma falha no sistema preventivo de combate contra incêndio da própria edificação. A questão é que se o sistema preventivo estivesse funcionando, as primeiras ações operacionais do próprio sistema ativo poderiam estar controlando esse princípio de incêndio, ou pelo menos minimizando a propagação até a chegada das equipes especializadas. Ao todo, foram resgatados os dois operários que estavam presos na área externa e outra vítima que, segundo o balanço parcial do Corpo de Bombeiros, teve apenas fraturas. Está muito difícil o acesso lá, devido à grande quantidade de fumaça e à temperatura que está bastante elevada ainda. Mas vamos fazer, como já disse anteriormente, nós vamos fazer o rescaldo, iremos agora fazer a operação de rescaldo, tentar diminuir a temperatura interna do ambiente para que nós possamos realmente fazer uma avaliação primária, né? Porque, na realidade, nós só podemos ver como é que se iniciou esse incêndio a partir de uma perícia. Tanto funcionários quanto hóspedes ficaram presos, mais de seis viaturas do Corpo de Bombeiros permaneceram no local e uma grávida que estava presa na sacada foi resgatada e recebeu os primeiros atendimentos ainda na parte externa do hotel. Júlio mora no prédio ao lado e conta tudo sobre essas primeiras horas de completo pesadelo. O assessor parlamentar não hesitou em acionar os bombeiros. Quando eu me deparei, foi com fogo. Aí descemos do prédio para poder socorrer as pessoas. Olha, a Blue Tree Hotels, rede que o hotel Rio Poti faz parte, lamenta, emitiu, na verdade, uma nota lamentando o ocorrido. A empresa informou que o incêndio teve início na sobreloja do hotel. A nota diz ainda que todos os hóspedes e funcionários foram retirados do local. A rede hoteleira afirma que está colaborando integralmente na apuração das causas do acidente. Bom dia. Vamos falar essa semana sobre o que aconteceu no país todo o resto dessa semana, que foi a paralisação dos caminhoneiros ou greve dos caminhoneiros, como alguns queiram falar. Isso causou um transtorno e um desabastecimento em toda a nação, que saia no nosso estado do Piauí. Pois bem, isso prova, mais uma vez, a nossa vulnerabilidade com relação ao sistema modal rodoviário. Tudo que é transportado no país é pelo sistema rodoviário, algo em torno de 62%. Ferroviário, 20% e pouco, aquaviário e o sistema aéreo. Então, o que isso tem como consequência? Tem como consequência a falta de política e de investimento nos sistemas modais da nossa nação. E isso provocou, por consequência, digamos assim, esse desabastecimento. Até porque o governo não estava preparado para que essa greve chegasse a esse patamar. E chegou a um patamar que causou aí todo esse transtorno que está acontecendo e vai acontecer até o resto da semana. O governo federal tomou medidas, redução da PIS e COFINS, a extinção da CID. E aí cabe aos governos estaduais, através da CONFAES, que é o Conselho de Fazendário, tentar diminuir a alíquota aí do ICMS para atender, em parte, as reivindicações dos caminhoneiros. O que é bem da verdade é que isso mostra a nossa vulnerabilidade com relação à questão do modal e mostra também a excessiva carga tributária que está assolando, que assola o país, em torno de algo de 32%. O que causou todo esse transtorno foi a diminuição do lucro, principalmente do lucro das transportadoras e dos caminhoneiros autônomos. Causa prejuízo. Todos os setores, depende de segmento, por exemplo, setor de indústria animal, de consequência do alimento animal, indústria texto, indústria da construção civil, tudo isso está chegando aí a algo em torno de mais de quase 8 bilhões de reais por dia de paralisação que aconteceu. Causa transtorno porque consequências que podem adivir, principalmente agora que nós estávamos saindo de um recesso e entrando, por exemplo, digamos assim, no rendimento e no andamento da nossa economia. Veio paralisar e isso traz como consequência a arrecadação, traz como consequência o atraso e também como consequência a demissão e não a geração de mais empregos, principalmente para o país que tanto necessita. O que é, na verdade, que nós precisamos bem ressaltar é que o governo federal precisa, mais uma vez, apoiar em políticas de investimento de sistema de modal. Segunda questão, diminuir a excessiva carga tributária, como também tentar melhorar. O que é que nós vimos hoje? A questão da greve dos caminhoneiros, depois vem a Copa do Mundo, depois vem a eleição. sentido que a nossa economia precisa crescer, pelo menos, um dígito, algo em torno de 1% a 2% do PIB para que nos próximos anos a gente comece, pelo menos, a gerar os empregos necessários, a melhorar a arrecadação e, consequência, dar o giro da nossa economia. Até a próxima quarta-feira com mais um programa de economia aqui na nossa TV Assembleia. Um bom dia a todos. A seguir, Balé da Cidade comemora 25 anos com programação especial para os terezinenses. A seguir, Balé da Cidade comemora 25 anos com programação especial para os terezinenses. A seguir, Balé da Cidade comemora 25 anos com programação especial para os terezinenses. As inscrições para a 11ª edição do Prêmio Professores do Brasil PPB foram prorrogadas e podem ser feitas até 28 de junho. O PPB é voltado para professores da educação básica da rede pública e vai selecionar práticas pedagógicas que contribuam para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem dos alunos em sala de aula. Os vencedores nacionais serão conhecidos em 29 de novembro, lá no Rio de Janeiro. A realização do PPB é do Ministério da Educação, com apoio de instituições parceiras. A premiação vai distribuir este ano R$ 305 mil aos vencedores, bem como viagens educativas pelo Brasil e também pelo exterior. Vamos mais uma vez falar com Eliezer Rodrigues, que está na Assembleia Legislativa. Eliezer, o que deve repercutir hoje na Assembleia Legislativa? Bem, Nájila, o assunto dos combustíveis é o centro dos debates atualmente no Parlamento Estadual. Diversos representantes do setor produtivo, empresários, pessoas que são representantes dos donos de postos, lojistas, enfim. Pessoas diretamente afetadas pela crise no abastecimento têm procurado o apoio do Parlamento Estadual para tentar dirimir, ou seja, diminuir as questões relacionadas aos prejuízos provocados pelo desabastecimento, que afeta bastante, principalmente o interior do Estado, já que na capital o abastecimento já foi liberado ali através do terminal de petróleo. Hoje o assunto dos combustíveis deve ainda repercutir no Parlamento Estadual. Situação e oposição dividem opiniões. A bancada de oposição pede redução de ICMS, já a bancada de situação, que dão sustentação ao governador Wellington Dias, afirmam que não é o governo do Estado que define o valor cobrado pelos combustíveis, mas o governo federal, através da Petrobras, que adota uma política relacionada ao dólar e ao refino em país exterior. Portanto, o assunto ainda repercute bastante. Os deputados estão tentando soluções, diálogos, para que essa crise seja resolvida o mais rápido possível e o Piauí pare de sofrer prejuízos com a crise no abastecimento. Nájila, eu volto com você. Ok, Eliezer, muito obrigada. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Profissional e Emprego, o Pronatec, vai oferecer este ano 5.340 vagas em 178 municípios do Piauí. A previsão de início das aulas é para o dia 29 de junho. Estão sendo ofertadas vagas do Eixo de Gestão e Negócios, que compreende diversos cursos. Os cursos de formação inicial continuada ou qualificação profissional possuem carga horária mínima de 160 horas e atendem a comunidade geral, obedecendo aos critérios mínimos de escolaridade e idade, conforme determinado pelo guia do Pronatec. Em 2018, o balé da cidade de Teresina completa 25 anos e para comemorar a data, o balé preparou uma programação especial que será estendida durante todo o ano. E os teresinenses serão presenteados com dois novos espetáculos. Os peços suaves e poéticos dos bailarinos são traços marcantes dessa companhia, que há 25 anos contribui para o desenvolvimento da dança na região. Assim é o balé da cidade, que vem construindo sua história e inspirando muitas gerações. Exemplo disso é Iris Mesquita, que desde criança acompanhou o trabalho da companhia e há um ano realizou o sonho de ser profissional da dança no principal grupo da cidade. Sempre prestigiei o balé da cidade, né? Desde quando eu era criança eu acompanhava o balé da cidade e assistia as apresentações. E aí eu participava de outros grupos de dança. Quando surgiu a audição do balé da cidade no ano passado, eu me inscrevi. E aí participei e consegui a ataga de bailarina. Fiquei super feliz. A dança é uma coisa assim, que eu acho que desde quando eu nasci já era para ter sido isso, né? Bailarina. E aí estou aqui trabalhando, trabalho com muita dedicação aqui no Balé da Cidade. Tenho que trabalhar com muita dedicação, né? E para levar para a vida. O que é o teu maior sonho? Meu maior sonho é continuar com a dança, estudar a dança, crescer com a dança. Eu não quero desistir da dança. E com mais de duas décadas de dedicação às coreografias, o balé da cidade tem uma história invejável e grandes referências em todo seu quadro. Resultado do pioneirismo e amor aos movimentos. Está com um ano inteiro cheio, lotado de apresentações, de processos, de parcerias e tem muita coisa boa vindo aí. Acabamos de estrear um trabalho chamado Absolutas e vamos estrear um outro agora no aniversário que se chama Casca. De dois bailarinos da companhia, um foi o Samuel Alves com Absolutas e o segundo agora é Casca de Adriano Abreu. São 25 anos. O tanto de coisa que já passou, o tanto de pessoas que já trabalharam, o tanto de trabalhos. Na nossa contabilidade a gente tem mais de 50 trabalhos que já passaram pela companhia. E atualmente no repertório tem uma faixa de umas 14. E aí assim, a gente tentou resgatar um todo. O que é o aniversário? O aniversário é para a cidade. Então a gente vai tentar mostrar o máximo de trabalhos que a gente tem possível. A Casa da Cultura tem algo de muito bom. Porque a orquestra era aqui, daqui foi para o Palácio da Música. O balé veio do Teatro do Boi para cá. A Casa, o balé faz 25 anos. O ano que vem é a Casa da Cultura. Então eu acho que a Casa exerce esse seu papel. Isso aqui respira a arte. Eu como convivo muito aqui, aqui é um encontro. Aqui tem uma questão sentimental com os artistas. Então, e no que tange a história do balé, grandes diretores passaram por aqui. Passaram pelo balé e depois montaram as suas companhias. O Cídia, a Luzia Amélia, o Roberto, os outros bailarinos que continuam dando aula aqui na Casa da Cultura. O Fernando Freitas e assim tantos outros. São inúmeras as histórias de sucesso da companhia. Gente que viu no próprio corpo o amadurecimento artístico. Carla cresceu junto ao balé da cidade, exercendo várias funções. Iniciou como bailarina e hoje é ensaiadora. Fui bailarina em 1995, até 2006. Trabalhei profissionalmente. E depois eu saí, voltei como ensaiadora. E depois de dois anos eu entrei na direção, passei dois anos na direção. Saí e voltei novamente como ensaiadora. O que representa fazer parte desse grupo? Olha, representa tudo pra mim, né? Porque a dança é a minha profissão, o que eu escolhi. Toda a minha vida, toda a minha trajetória está voltada pra isso. E todas as experiências que a gente vive aqui, todo o nosso crescimento, amadurecimento, todo está envolvido com o crescimento e amadurecimento do próprio balé da cidade. E para celebrar os 25 anos, o balé decidiu mergulhar em sua própria história, em suas criações e performances, abrindo caminhos para o novo, ressignificando o jeito único de contribuir para a formação de bailarinos profissionais. A gente resolveu, nesses 25 anos, pensar numa comemoração que realmente se estendesse por todo o ano. Então, a cada mês, o balé está, desde fevereiro, a gente está propondo alguma ação na cidade. Uma temporada, uma estreia, vai ter já já uma outra estreia, retomada de trabalhos, temporada de repertórios, porque a gente queria comemorar, trazendo para a cidade o nosso trabalho mais ainda, porque é o balé da cidade. A gente está numa dimensão de curtir mesmo esse momento. São 25 anos, muita coisa já aconteceu, já passaram outros diretores, outros bailarinos, vários produtores. E assim, a gente está seguindo essa linha de andamento, de possibilitar que o povo veja que a nossa arte é importante. Eu acho que isso, vi que aquela coisinha, tipo assim, valeu a pena sonhar, eu acho que é isso. Lembrando que você pode acompanhar também a nossa programação através das TVs a cabo, na NET, no Canal 7, na Sky HD, no 316.1. Bom dia, Assembleia de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia. Até amanhã. E aí